Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eduardo Lese, urologista. Meu amor, com esse sorriso eu mostro meu pau pra você a qualquer momento. Uau, qualquer momento. Um gato desse. O senhor é urologista, ou seja, o senhor é um manjarrola diplomado com a mente. Alto lá, alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. É o fundamental, é o que a gente quer. O oftalmologista é quem cuida dos olhos. O colista do cu. Termatologista, termatologista cuida da pele. Quem cuida de pau é paulista. Não tem nada de urologista. Eu também cuido muito bem dos paulos paulistas. Que bom. Estou bem sincera, dos cariocas de todo o território brasileiro. Tem quantos anos? 39. Acabado. Você me segue na rede? Infelizmente, só sigo famoso. Quando o senhor chama o paciente de grosso, é uma constatação ou uma queixa? Depende, mas a gente não tá lá muito pra elogiar, não. Senão o cara começa a ficar animado ali, não pode. De jeito nenhum, não. Que isso? Só que é um consultório, pô. Vamos manter a ética aí, não pode. Pelo amor de Deus, querido. Guarda a sua rola que eu tô com o meu diploma aqui pra te mostrar umas coisas. Mas já chegaram pro senhor numa festa e falaram, doutor, dá uma conferida aqui no meu problema? E abaixaram a calça? Porque médicos sempre tem isso, né? Falar, você é médico? Vem aqui rapidinho te mostrar aqui o negócio, às vezes acontece, sem problema não. Posto uma rola, às vezes não batizado. Só que estamos acostumados, mais um, menos um, não tem problema. É. Vamos ali no cantinho rapidinho. Que pra você de rola é normal? Normal. É chuva de rola todo dia? Quando eu chego em casa, às vezes falo, pô, hoje foi pico o trabalho. É, gostei. Foi pica. Hoje foi pica. E a mulher falha, minha noite também vai ser. E aí você já começa uma relação. Gostei do senhor de paz, querido. Se o cliente tiver duro, o senhor paga pra ele? Não. O senhor já viu algum pênis fora da curva? Ah, tem um cara que faz um anzol ali, coitado. Aí a pessoa tem que transar de lado. E o cara aqui, ela fica na outra... Aí vai, não, mas atinge pontos que os outros não atingem, né? Também tem a vantagem. É esse que eu queria o telefone. Pra tu ter uma coisa positiva. Eu quero adicionar. E o senhor tem um pênis normal? Um pênis regular? Um pênis top? Top, com tamanho também bom. Isso. Um pênis show de bola, né? Show de bola. Famoso pênis show de bola. Fazer uma propaganda boa, hein, doutor? É. Eu vou nas uma casa sete e meia pra dar uma olhadinha pela janela pra ver se é verdade mesmo. Do especialista, pô. Pode fazer esse cara de pênis? Não tem cara de pau, não. Rostei, eu tô amando, senhor. É hoje que eu vou roubar o lugar do Drauzio Varela. Não, respeito ao Drauzio. Acabou o programa, gente. Você foi urologista com seu pé ou não? Corta, corta, corta. Muito obrigada. Já foi ovacionado numa consulta? Não, não pode, isso não pode. Não? É expulso. Um saco muito grande, o cara foi girado e de repente você tomou a ficha. Não viu nem de onde veio. Pensa, não. Por isso que a gente malha, que é pra se defender. Teu trabalho é dureza ou a maioria é coisa mole? Hoje em dia a maioria tá mole. E quais são as maiores causas dos famosos pênis ruins? Sedentarismo, né? A pessoa não se alimenta bem, não faz exercício. Isso baixa o pau? Baixa. Porque o sistema é circulatório, né? O sangue tem que chegar lá todo vapor pra poder fazer apontar pro alto. E se a pessoa ficar de bananeira? Aí vai ser mole, apontado pro lado certo. Aí eu também fico de bananeira, eu me... Entendeu? Não vai dar certo. Até jovem, é? É. E nervosismo também, né? Nervosismo. Viu, Rafa? Fica tranquilo, a gente tem uma solução aqui bacana. Tem solução. Já virou uma onça, pois te cutucaram com vara curta? Não deixo. Não. Deixa. Não deixo. A gente tem que manter a ética da profissão, não pode. Não pode misturar as coisas. Não, não dá. Não pode. Não dá pra achar porque eu tô pegando seu pênis, operando seu pênis, tem uma escultura do seu pênis no meu quarto. Não tem isso tudo? Não pode. O rola, o que é isso? O senhor passa o dia todo vendo pênis. Tem alguma vaga aberta pra assistente? Tá contratada. Pô, você é um sommelier de rola, desculpa. Não, porque tem que degustar, ninguém degusta. Enquanto usar luva, não tem problema. O problema é quando usa luva. Mas às vezes tem coisas, por exemplo, você não pega uma comida e fala, ah, tá doce. Você faz? Não, mas não, isso não se faz, não. Não faz? Ainda usa luva que é pra não ter problema. E às vezes não cheira luva depois? Não, não, a massa pega fora. Micro pênis paga meia? Deveria. Qual o menor pênis que tem? Isso é de um inseto, talvez. De um inseto? Não, não é pênis... Não, não. Não do reino animal, de um homem. Olha, eu não fico... É um sorso de pênis de inseto. É que eu não ando com régua no consultório, mas pelo... Não tem mais coisinha assim? Um pouquinho mais falta. Não menos. Aí. Tem pênis assim? Tem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Evandro Soldati. Você faz o que, hein, Evandro? Sou modelo. É mesmo? Não parece. Daqui não parece. Sabe... É muita coincidência estar aqui hoje, sabia? Sabe que dia é hoje? Não. Dia do divórcio! Dia do divórcio! Dia que nossas famílias se unem. Que delícia. Que alegria. Você gosta mais de menina mais bonita, né? Não. Eu... Pega feia? Pega qualquer uma. Não, eu... A beleza tá dentro. A beleza... A sua beleza exterior a gente vê. A interior eu posso conhecer? Pode também. Ai, gente! Que graça. Pega mesmo agora aquela menina mais bonita? Ai, sou modelo. Não tem dessa que tem que ser bonita. Tem que ser gente boa, legal a pessoa. Cara, eu sou muito... Gente, deve... Você é legal, gente boa. Mas você ficaria comigo? Lógico. Só que você é casada, né? Foda-se! Eu termino a foda que eu sou imbecil! Você ficaria comigo? Lógico. Sem cirurgia? Sem pague? Por que não? Você é muito gente boa, feliz, alegre. É isso que importa. Caralho! Caralho! Que maneiro, cara! Que maneiro! Humano! Humano pra quê? Cara, que irado! Que irado! Eu vou ter que tocar no teu corpo, você sabe, né? Não, pode ficar à vontade. Mas depois você higieniza, foda-se! É, tem álcool, né? Mais um álcool 70! Não, magoou. Agora é que realmente eu percebi. Por que modelos são sempre descobertos em shoppings? Se eu ando no shopping, ninguém falou nada comigo. Eu fui descoberto na escola. É mesmo? Sério. Como é que foi? Foi... Foi engraçado. Foi através de um concurso da Ford e... Minha ex-namorada e minha mãe... Puta! Me inscreveram! E aí rolou, deu certo. Eu dou certo também, querido. Que eu vou só nos trocadinhas de meus pais... Pegarem essa... Essa ro... Essa ro... Quais são as desvantagens de ser bonito? O que tem de ruim? Ser gato pra caralho! Cara, eu nunca me achei gato, juro. Nunca me achei. Ah, querido. Eu vou colocar minha vulva aqui na mesa e a gente vai começar direito. Eu juro, eu me acho uma pessoa normal. Porra, então eu sou o quê? Um pombo. Se tu é normal... Normal? Eu te faria tão feliz. Eu também. Por favor! Sério, você precisa nem falar comigo. Eu só quero estar ali olhando você dormir. Te chamando de meu bem. Te acordando. Como é que é cara maneira de modelo sexy? Tum, cara sexy. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, faz uma cara feia. Oi! Coisa linda! Graça! Você se considera um modelo para seus filhos? Eu não tenho filho, mas... Quer ter? Tenho sonho. Eu também tenho, gente. Vamos ter um filho só pra engajar? Vamos. É. Menina, de preferência. Que coisa. Deus, que oportunidade que eu tô tendo. Que oportunidade. Ele fala comigo, ele abre o olho. Eu tô falando. Vamos ver o modelo meu. Por que vocês parecem grandes golfinhos de besuntados de azeite? Todos lisinhos. Lisinhos. O que vocês têm contra pelos no peito? Eu tenho pelo no peito. Problema pra você? Nenhum. Pelo no peito meu? Não, não tem problema nenhum. Brinca. Se diverte. Não. Só raspar. Não. Não, mas às vezes pode deixar também. É uma história. É, é, é. Problema. Só gente boa. Você falou. É verdade. Perguntas agora sobre a sua profissão. Qual o seu telefone? Moda minimalista, preços máximos. Comente. Eu não escutei muito bem. Não tem problema. Ah, que lindo. Isso eu queria. Bonito, surdo, não precisa falar nada. Você atravessa na faixa normal ou prefere onde tem passarela? Eu olho andando muito pra baixo, eu não sei. Eu tô sempre embaixo. Você olhando aqui, ó. Ei. Querido. Olha aqui. Modelo de Instagram é tipo quem cursa DM? Ninguém sabe o que faz e pra o que serve. Comente. Todo mundo é modelo hoje em dia, né? Eu modelava. Tô se jura, eu modelava. Não, eu acredito. Não, eu senti uma reação como se não fosse verdade. Juro. Tem modelo de todas as alturas. Gente... Foi mal. Não, gente. Eu era modelo mirim. Só que eu continuei da categoria mirim, depois que eu já era adulta. Ah, não sua não, amor. Não sua não, princesa. Eu também. Que loucura. Você trabalha com vulcão ou não? Trabalho, a gente pode falar sobre os vulcões também. São interessantes. Formadores de relevo. Você fala que é interessante com baixa autoestima. Não, é interessante então. É muito interessante. Isso. Eu quero você, Alexandre Frota, na tua alma. Ô, louco. Cara, eu posso falar, essa gola verde te fez bem pra caralho. Fico feliz que você gostou. Obrigado. Gostei. Se fala muito de preservar o meio ambiente, mas não seria mais correto preservar o ambiente inteiro? Vamos preservar inteiro, né? O senhor sabe analisar o clima? Sei. Que clima tá rolando aqui? Então, um ótimo clima. O que é magma? Magma. Magma pode ser a variação de magna também, a cara, na hora de registrar o nome lá. Esmegma. Esmegma. Variação também, não sei. Tá descobrindo hoje nois. Vou continuar a sua causa pra falar. Lembrei dela. Ao explorar a costa, o senhor sempre fica de olho na entrada da caverna. É importante, né? E é verdade que o estreito alarga com o tempo? Pode ser. Quer ver o tamanho do meu buraco da camada de ozônio? Meu buraco de ozônio. O buraco da camada de ozônio tá muito grande. Tá degradado, tá degradado. Eu tenho consciência disso. Eu não mento pra galera, não. Com que frequência o senhor trabalha seu solo? Meu solo... Ah, é importante. A gente tá regando os solos, né? Olha, não pode falar, mas é importante. Todas as falas falam, é importante. Tem que começar com outra coisa. Tá bom? Tá bom, vou pensar aqui. Gostou? Gostei. Uma dica boa? Claro. Uma dica consciente? Consciente. Qual o maior pau-brasil que o senhor já viu? Não sei qual a maior altura dele agora. Mas tem muitos... São bem altos. Não, doutor de geografia ainda? Aham. Ah, doutor, me pô. Você me conhece com esse meu job. Até.